Tu és a mãe, rainha de todos, Itapiúna tem tua proteção, teu brilho ofusco alto... De vinte e oito de novembro a oito de dezembro, Itapiúna festeja Nossa Senhora da Conceição, excelsa padroeira do município. Durante os festejos, os fiéis são convidados a refletirem o tema Com Maria, queremos viver o compromisso e a alegria de sermos batizados e enviados em missão. Diariamente às dezoito horas e vinte minutos, novena e bênção do Santíssimo. Às dezenove horas, Santa Missa. Transmissão ao vivo pelo site avozdobem.com e YouTube e Facebook A Voz do Bem de Itapiúna. Música 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 Música